De maneira geral, não. Quando o médico te fala que você tem que operar a retina, é porque alguma alteração no fundo do seu olho não pode ser tratada só com aplicação de raio laser ou algum medicamento especial. A cirurgia de retina, normalmente a técnica chamada de vitrectomia, faz pequenas incisões no olho, remove o vítreo, que é a gelatina que preenche o olho, e permite que o médico tenha acesso à retina. E daí, claro, diferentes doenças podem ser tratadas com essa cirurgia. Por exemplo, buraco de mácula, membrana epiretiniana e os descolamentos de retina, que são uma urgência. Ou seja, no buraco de mácula, na membrana epiretiniana e algumas outras doenças que são tratadas através da cirurgia de retina, de maneira geral, não tem urgência. A cirurgia é necessária, o oftalmologista vai te explicar, mas você pode esperar uma, duas, três semanas até encontrar o momento certo para operar. No caso do descolamento de retina, e claro, cada caso é um caso, mas falando de maneira geral, é uma cirurgia de urgência. É como se fosse um infarto ou um apendicite. Você não fala, nossa, eu estou com apendicite e vou operar daqui a um mês. Não pode, né? Então, descolamento de retina, de maneira geral, precisa ser operado assim que possível. O médico vai te examinar, explicar, fazer os exames adequados, mas aqui na clínica a gente tenta operar esses pacientes no mesmo dia, se possível. Por quê? Se você esperar, a retina vai piorando o descolamento e quanto mais tempo com a retina descolada e com a maior área da retina descolada, piora o resultado da cirurgia. Mesmo se for o melhor cirurgião do mundo, com os melhores aparelhos, é fundamental que o paciente seja tratado assim que possível para melhorar o resultado final. Então, conversa com o teu médico. A gente precisa conversar, questionar o médico para que ele nos explique e a gente tire todas as dúvidas. E dessa maneira, escolha o caminho certo a seguir. A gente precisa conversar,